O Sr. Cardoso está aqui de óculos e depois trabalha com o filho. Portanto, são pai e filho que trabalham numa oficina, numa aldeia que se chama Trindade, ao pé de Álvaro Moa. Trabalham os dois e então eles fazem a construção dos instrumentos de forma artesanal. E muitas das vezes também, isto agora vamos tentar saber com o Sr. Cardoso, vamos ter que conversar até perceber, tentar perceber como é que o Sr. Cardoso chegou a esta arte. Que é isso que nós vamos agora conhecer, o Sr. Cardoso e o meu filho. O Sr. José António Cardoso e o filho Paulo Cardoso. Sr. Cardoso, antes de mais, nem me imagina a alegria que eu tenho hoje de estarmos aqui todos juntos. A inaugurar uma exposição com instrumentos fabulosos. Também queria dizer, desafiámos o Sr. Cardoso a convidar mais artesãos, nacionais logicamente, que também fizessem instrumentos de forma artesanal. É com muita pena que não temos cá hoje, eu tenho que vir aqui a minha clara, o Sr. António José da Conceição, de Indanha Nova, que também faz instrumentos, que temos alguns na exposição também, na exposição que inauguraremos aqui por um bocadinho. Sr. Cardoso, como é que chega a esta arte? Quando? Há quanto tempo? Sempre fez isto? Muito boa noite. Antes de mais, deixem-me cumprimentar as pessoas que estão aqui. São poucas, mas de certeza que são bons para estarem aqui, só podem ser bons. Como é que eu cheguei a esta arte? Olha, eu cheguei a esta arte porque entendi que era muito importante não deixar acabar uma coisa que é tão bonita. E então, em 2008, quando o meu filho me lançou o desafio de começarmos a construir cordofones, isto começou um pouco assim. Ele procurava um bom instrumento musical. E um bom instrumento musical no mercado comercial é extremamente caro. E então ele próprio começou a construir uma guitarra clássica. E depois fomos evoluindo. Eu sou natural de gente que sempre teve paixão pela música e sempre teve paixão também pela madeira. Juntando estas duas coisas, deu nisto. A música e a madeira. Portanto, é muito importante que as pessoas, quando fazem este tipo de trabalho, tenham o mesmo paixão. Porque, senão, não se consegue, de certeza absoluta, viver exclusivamente deste ofício e desta arte. E foi um pouco assim que nasceu. Como eu acabei de dizer, o meu filho a gostar muito de música, eu a gostar muito de música, ele a gostar muito de madeira e eu também. Eu ser oriundo de gente que também gosta muito e trabalhou desde sempre a madeira. E então, foi assim. Acho que respondi à pergunta, Alexandra. Sim, senhora. Agora, uma curiosidade que eu tenho e se calhar muita gente tem. Tem-se algum nome, tirando estes famosíssimos músicos que temos aqui ao nosso lado, não tão famosos como vemos, assim, algum músico famoso para quem já tenha construído um instrumento? Sim, nós construímos, essencialmente, instrumentos para gente que gosta muito de música. Como eu disse há algum tempo a esta parte, a RTP, quando foi lá o nosso ateliê. Não é? Mas, além de construímos para gente que gosta muito de música, e para músicos amadores, construímos também para alguns, recentemente, por exemplo, entregamos uma viola, não sei se vocês conhecem, o Aniveira, portanto, que é dos Pardjans. Não é tão famoso como estes senhores, mas é famoso. Não é tão famoso, mas, apesar de tudo, é famoso. Portanto, ele, como sabem, também esteve num festival no Sudoeste, apaixonou-se. Eu, por acaso, também sou um apaixonado pelo festival no Sudoeste. E, então, ele apaixonou-se por aquelas coisas, pelas coisas boas que o Alentejo tem, gente simples, mas gente muito boa, e, por isso, qualquer pessoa se apaixona por esta terra. De maneira que o Eddie Vedra ficou verdadeiramente apaixonado, conheceu três amigos. Os três amigos conheciam perfeitamente bem aqui o Paulo Colasso. O Paulo Colasso, na minha indicação, quem construiria uma viola típica daqui do Alentejo para o Eddie Vedra, seríamos nós. E foi assim que a gente conseguiu construir um instrumento para ele, e que foi para os Estados Unidos. Temos também construído para outros músicos, não tão famosos. Já conhecem, com certeza, o Marco Vieira, o antigo baixista do Espão Norte. O Rui Veloso também já mostrou interesse em nos conhecer. E o António Zambugio também já esteve lá. Por acaso, nunca nos encomendaram nada. Mas estamos a aguardar, pode ser que um dia, mas também nos encomendem qualquer coisa. Se depois desta exposição, isso não acontece. Pois, eu estou convencido que isto será uma mais-valia para nós, desta exposição. Eu dizia há pouco tempo, em área de graça, que se calhar nós temos de sair muitas vezes da nossa zona de conforto. É importante que nos façamos conhecer. Trabalhar numa aldeia é muito bom. É agradável, apacateias, porque este ofício, ou esta arte, carece também de algum poder imaginativo. Como todas as artes, é importante que a pessoa dê largas à sua imaginação. E nada melhor do que uma aldeia. Mas, efetivamente, para sermos bem conhecidos, temos de sair dessa zona. Temos de ir à procura onde haja gente, onde nos façamos conhecer. E assim nasceu esta exposição, também nesse sentido. Mas, relativamente à pergunta da Alexandra, sim, foi mesmo o Eddie Vedra mais conhecido até agora. Paulo, quando vou ver se a encomenda do mundo, para já, tocas também, se és um apaixonado. Mais ou menos. Eu costumo dizer que toco mal, toco tudo. Toco nada. Então, se nós agora, de repente, agarrares uma vitave e... Faço para aqui um barulho qualquer. Não consigo fazer um barulho qualquer. Bem, 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 como eles, não toco. Mas, dou um bocadinho, um jeitinho a tudo. Então, e diz-lhe uma coisa, ficares-te satisfeito depois de ouvir este desafio de uma aula? Muito, muito, muito. Além de nos divulgarem... E tu ainda não viste a exposição? Não, não. Vi em foto. Em foto aos vídeos, todos os outros a ver. Está muito bonita. Modéstia à parte, está muito, muito bonita. Está a por ser também para aí o Morinoso, não é? Temos aí as violas campanistas, que é a viola de ideja. E agora, qual de vocês é que quer falar agora no povo sobre a viola campanista? Temos aqui dois jovens estudantes do Instituto Politécnico, certo? Do curso de audiovisuais, que estão a desenvolver um trabalho sobre a viola campanista, certo? Não sei, quem é que quer? Não sei se o Paulo, se o pai, se... Mas, antes de mais, estão já convidados para ir ao nosso ateliê, para conhecerem lá o modo de construção. E depois tiverem alguma questão. Vamos dizer. Quem é que nos quer contar um pouco da história da viola campanista, também chamada viola de beja, não é? Não é conhecida como viola de beja, certo? Também, também conhecida por viola de beja. Aliás, inicialmente conhecida por viola de beja. Nas ilustrações e nas publicações mais antigas que eu pesquisei, a designação viola de beja aparece desde sempre. A designação viola campanista aparece, sobretudo, quando a viola começou a ser conhecida no Campo Branco. O Campo Branco é aquela região que vocês sabem tão bem quanto eu, se calhar ainda melhor, que a Baranjo-Urigo, que o Castro Verde, a parte da Obmira, a parte do Mércola e, inclusive, a parte de beja. Portanto, mas a viola, segundo os entendidos, e o Zé Alberto Sardinha, que é um grande investigador e musicólogo, dizia que era, sobretudo, conhecida por viola de beja, porque os primeiros construtores foram de beja. E o primeiro instrumento que há memória e que se conhece da viola campanista, apareceu na margem esquerda, em Aldeia Nova São Bento. Pelo menos, segundo aquele investigador, o Zé Alberto Sardinha. O Pedro Caldeira Cabral, que também devem conhecer muito bem, também é o último musicólogo, também refere, a determinada altura da publicação dele, a viola de beja. Portanto, a viola campanista, só muito mais tarde, talvez no século XX, nos inícios do século XX, é que começa a ser essa asignação a ser tomada em uso, não é? Porque, habitualmente, não se tratava assim dessa forma. Hoje, é muito cara aquela região. É tão cara, só para vocês terem uma ideia, no período pandémico, aquela região encomendou-me uma série de violas campanistas. Castro Verde, por exemplo, foram quatro. Almodóvar foram duas. Mércola também. Urique também. Portanto, está tão divulgado e existe uma dinâmica tão grande relativamente à viola campanista, que eles já apropriaram quase como sendo deles, não é? E aí é aquele que vai mexendo, de qualquer maneira, sem informação da gente do campo branco. É importante, como eu dizia há pouco tempo também ao Nuno, não ferirmos este tipo de suscetibilidades. Nós, como artistas, também temos que ter essa sensibilidade. É importante que a gente, quando faz um artigo, nós produzimos uma peça única, mas não deixa de pertencer a uma determinada região por ser única. E há que respeitar essa tradição também, aliando, se calhar, a modernidade à tradição. Mas não deixamos de ter a tradição. É fundamental isso. E a viola campanista, eu acho que é importante que se tenha sempre isso em consideração. Muito bem. Olha, isto de fazer uma inauguração de uma exposição de corda alfobos, sem corda alfobos, é como fazer uma prova de vinhos sem vinhos. Certo? O meu querido amigo Rogério Mestre, que toca guitarra portuguesa, um instrumento que temos muita falta de gente a tocar guitarra portuguesa. Muita falta mesmo. Nós, recentemente, tivemos aqui um showcase que teve com o alfobista Marco Rodrigues, e ele, por acaso, contou uma história engraçada, que ele próprio fazia a gestão de uma casa de fatos, e houve uma altura que precisava de alguém a tocar guitarra portuguesa, e ele até contou que os bons estavam todos ocupados. Os únicos estavam disponíveis, não eram assim tão bons, mas também estavam na frente. E depois, alguém tem o nome de um miúdo que tinha começado a tocar para casa, é o grande Bruno Chaveiro. Hoje, um grande guitarrista, excelente guitarrista, que é o Bruno Chaveiro. E o Marco Rodrigues disse assim, e olha, está bem, manda lá o puto. E temos muita falta de gente a tocar guitarra portuguesa. Esta guitarra portuguesa foi construída pelo Mestre Cardoso. Não é a guitarra com que, habitualmente, o amigo Rogério toca. Esta é a que a Câmara adquiriu ao Mestre Cardoso. Depois, logo ali, ao lado do amigo Rogério, temos o Mestre Zé. Toda a vida é o Mestre Zé. Carlos Franco, é o nome dele, Carlos Franco. Toca viola de fado. E esta viola que tem hoje aqui, também não é a viola com que, habitualmente, toca. É também uma viola construída pelo Mestre Cardoso. Depois, temos ali, nas guitarras campaniças, nas violas campaniças, já estou a trocar os nomes. Peço desculpa, peço desculpa, mas isto às vezes acontece. Temos o Oscar Teixeira, que eu conheci há pouquíssimo tempo, diria mesmo que esta semana, que toca a guitarra portuguesa e que tem esta viola campaniça. Já estou a pôr outro instrumento. Eu vou trocar instrumento. Está aqui o Dr. Rogério, que não me deixa ver. A viola campaniça do Rui Oscar Teixeira tem um nome muito bonito, chama-se Miclina, que foi construída também pelo Mestre Cardoso e foi cedida para a exposição. Portanto, ela daqui a bocadinho vai fugir daqui para a exposição. E depois temos um mito vivo, Paulo Pelaço, que também já tem uma viola campaniça construída pelo Mestre Cardoso, mas que hoje está a tocar com a viola aqui da casa. Vocês tiveram para aí ensaiar umas coisas esta tarde que eu não faço a menor ideia. Vamos tentar ouvir o som destes instrumentos. Não sei o que é que vocês prepararam. O que é que querem dizer? Nós preparávamos também um pouco para se perceber o som dos instrumentos. Vamos tocar duas modas tradicionais aqui com a campaniça. Depois, vamos ouvir a guitarra portuguesa. A Amarantina da Amarantra. Pronto. Elas estavam todas denominadas assim. O que acontece é que esta viola, felizmente, felizmente, teve escondida do Estado Novo e não foi... o António Pérez pegou um rabisco que tinha visto uma em Santa Vitória e então ela não foi encaixada no folclore. E o que nos trouxe? Trouxe-nos um reportório próprio que não foi mexido por ninguém, que não foi mandado pela casa de povo nenhuma, nem nenhuma paoja, nem como se chamava antigamente, que era a FNAT, Federação Nacional para a Alegria no Trabalho. Estou certo? Mas nós vamos cantar com alegria esta da Mariana Campanço. Onde está? Onde está? Onde está? Música A Maria da Campaniça Que lindos olhos que tem No mundo da légua as minhas A missa não vai ninguém A missa não vai ninguém A missa já ninguém vai E a Maria da Campaniça Moitadinha não tem pai Moitadinha não tem pai E a Maria da Campaniça E a Maria da Campaniça Que lindos olhos que tem É tão longe do céu à terra Como é de morta a vida No meu coração odeio É tão longe do céu à terra E a Maria da Campaniça Que lindos olhos que tem No mundo da légua as minhas A missa não vai ninguém E a missa não vai ninguém E a Maria da Campaniça E a Maria da Campaniça E a Maria da Campaniça Que lindos olhos que tem E a Maria da Campaniça Que lindos olhos que tem E a Maria da Campaniça E a Maria da Campaniça Que lindos olhos que tem E a Maria da ubiquitaça Que lindos olhos que tem E a Maria da Campaniça com certeza, uma viola mais tradicional, com cravelhas, como era antigamente, de madeira. Só que o problema das cravelhas é que é difícil de afinar. E ainda bem que temos construtores. Eu tive esta conversa com o professor Cardoso há muito tempo. É muito importante o músico ter um construtor ao pé. Não é só pela viola ser construída, é todos os pormenorzinhos. E eu estou a tocar numa viola que não gosta desta posição aqui das cordas, ou não soa. E se tiver o construtor, ele resolve. Então, o que é que está ao serviço? O instrumento está ao serviço da música. O instrumento está ao serviço do músico. E é muito importante, porque muitas vezes, hoje em dia, diz-se Ah, mas isso não... tradicionalmente não era assim. Pois, tradicionalmente não tocavam com as cordas todas, porque não havia cordas. Tradicionalmente tocavam com a unha, porque nem sempre arranjavam um pauzinho para tocar. Nós hoje temos as condições todas. Estávamos a tocar da forma tradicional, com a unha. E vamos ver que agora, com a palheta, vai-se tocar muito melhor. Agora, o que é que isto quer dizer? Que a evolução está sempre à frente, está sempre ao serviço da cultura. E a cultura e a arte é a forma de expressar sentimentos, seja através da escrita, no caso da música, através da música. Eu não posso ser escravo da história para evoluir. É muito importante sabermos como este instrumento nos chegou às mãos, mas é muito importante termos umas coisas bonitas. Quem puder é ter na minha viola isto, assim, e ter uma viola que afim, está ali já quase feita, está ali. Aquela é que é a minha. O Ricardo também tem isto, tem sentimento. E o facto de ter sentimento, sabia que o Paulo ia ficar contente. E então lembrei-me, está em construção. Tirei-a da plataforma de montagem, porque eu tenho duas. Tenho uma ali e tenho outra na oficina. Mas estas pequenas, grandes coisas é que fazem a diferença no artista. O facto de chegar ao pé do Paulo e dizer assim, Oh Paulo, anda cá ver a tua viola. Portanto, conforme eu dou importância a isto como construtor, essa coisa absoluta que ele também dá, não é? E todos dão, normalmente. E por isso é que eu digo, e reforçando ainda aquilo que ele disse, porque isto, isto conversa puxa conversa. O Paulo referia ali bem, o músico deve estar aliado ao construtor. Eu na altura da minha apresentação não disse, mas reforço agora esta ideia. É muito importante também o construtor para evoluir, tecnicamente, aliar-se a bons músicos, aliar-se a músicos, sobretudo, que transmitam conhecimentos. Há pouco tempo eu dizia ao Dr. Rogério, ele conseguiu-me transmitir tudo aquilo que ele sabe em relação à guitarra portuguesa. E isso para mim faz-me evoluir. Eu não só devo conversar com muitos músicos e com gente do mundo da música, mas também com outros construtores. Tocar conhecimentos com outros construtores, divulgá-los, partilhá-los, isso é fundamental. Eu costumo dizer que nós, portugueses, não fazemos muito isso, infelizmente. Nós, quando vamos à internet, pesquisar qualquer coisa, o que é que vemos em português? Brasileiros a falar. Os portugueses não partilham conhecimento, mas é fundamental os artistas partilharem. E sim, Paulo Coase, é muito importante também o construtor ter este relacionamento com músicos. E só assim é que ele evolui. E quando eu fiz a minha apresentação, acho que isto também é importante dizer-se. Construtor-músico, músico-construtor, é um binómio fundamental para a evolução do construtor, também. Para o músico, seguramente. Mas para o construtor, também, seguramente. Era isto que eu queria acrescentar. Muito bem. Vamos à segunda moda. Cantão das filhas da rosa. Cantão das filhas da rosa. Respondem lá no jardim. Ora, quem canta, canta assim. Se eu soubesse cantar bem, nunca estaria calado, nunca estaria calado. Mesmo assim cantar bem, nunca estaria calado, nunca estaria calado, nunca estaria calado. Se eu soubesse cantar bem, nunca estaria calado. Se eu soubesse cantar bem, nunca estaria calado. Eu soubesse cantar bem, nunca estaria calado. Então, eu soubesse cantar bem, nunca estaria calado, nunca estaria calado. Aplausos 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 Amém. 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 Eu moro a cantar, que Deus me perdoe, sem clima ou pecado, mas eu sou assim, fugindo ao lado, eu fugia de mim. Cantando do braço, e nada mais óbvio, se é por isso o pecado, que eu perdoe a flor afara, que Deus me tornou. Quando canto, não penso, do que a vida errar. Nesse eterno pertenço, nem o mal se me dá. Chego a querer a vontade, e a sonha, sonho imenso. Tudo é felicidade, e tristeza não há. Que Deus me perdoe, sem clima ou pecado, mas eu sou assim, fugindo ao lado, eu fugia de mim. Cantando do braço, e nada mais óbvio, se é por isso o pecado. Cantando do braço, né? Que Deus me tornou. Você se lembra do braço. CANTANDO DO BRALHO 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 CANTANDO DO BRALHO